Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Colecionador de acessos, Paraíba analisa caminhos para retorno à elite paulista do 15 de Piracicaba. Candidato pela classificação para a próxima fase da Série A2, o 15 de Piracicaba possui o retorno para a primeira divisão do Campeonato Paulista, como um dos principais objetivos nesta temporada. E para isso, o Joaquim conta em seu elenco com jogadores que conhecem muito bem as nuances do futebol de São Paulo. Um desses casos é o meio campista Paraíba, presença frequente no time titular e detentor de quatro acessos no estado, sendo três pelo Atibaia e um como atleta do Mirassol. Já conquistei alguns acessos aqui em São Paulo, e isso me fez amadurecer cada vez mais, e muito cedo também. Procuro passar para as pessoas o quão difíceis são as competições em São Paulo, e busco ajudar sempre de alguma forma, explicou, conhecedor do dia-a-dia do clube de Piracicaba. O jogador também ressalta a determinação de todos que trabalham em prol da agremiação visando a conquista deste objetivo. Sem dúvidas, esse é o objetivo do clube, e também de todos que estão envolvidos diretamente ou indiretamente. Nós acreditamos que isso, subir de divisão, é possível e vamos lutar para chegar a esse tão sonhado acesso. Foi formado um elenco qualificado e capaz. Mas o principal foi saber que cada peça que aqui está foi vencedora por onde passou, e com certeza isso atrai os objetivos, contou. Defendendo a camisa do Inhoquim desde a temporada passada. Paraíba ainda destaca a boa adaptação tida na equipe do Barão da Serra Negra como um dos fatores que podem contribuir para o seu sucesso. Estou muito feliz aqui, e sigo dando sempre o meu melhor todos os dias. Trabalhando muito para manter uma regularidade e alcançar tantos objetivos pessoais quanto os do clube. Quero fazer história aqui. Concluiu.